O que é a aula de inglês? Em paz, se assim não dá vontade dele, tá bom? Então vamos lá, pra começar a nossa aula de inglês hoje, eu vou contar aquela música que vocês já conhecem e que vocês vão me ajudando aí, tá bom? Olha só quem veio pra me ajudar, o train, o trenzinho, né, que nós já aprendemos o nome dele em inglês, train. E essa música, como eu já disse pra vocês, ela é a música do Bom Dia. Como é que a gente diz Bom Dia em inglês? A gente usa o Good Morning. Vamos dizer comigo assim? Good Morning. Vamos lá? O trem do Bom Dia. Então vamos lá, na nossa última aula nós vimos um pouco sobre as shapes Shapes são as formas geométricas Nós vamos lembrar agora o nome de cada uma delas em inglês, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns desenhos E em seguida nós vamos repetir o nome deles em inglês, tá bom? A primeira forma geométrica que nós vimos foi a forma de coração Vamos dizer comigo, coração em inglês Uma outra forma que eu quero mostrar para vocês é a forma de triângulo Triângulo em inglês nós chamamos de triangle Uma outra forma, olha só E como é o nome dessa forma em inglês? Será que você lembra? Aliás, em português, será que você lembra? É o círculo Circle 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 Uma outra forma que eu trouxe aqui é a forma de retângulo Vamos dizer comigo, retângulo Vamos dizer comigo, retângulo 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 é o nosso retângulo Uma outra forma que a gente conhece bastante é a forma de quadrado Square 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 Very good Será que você consegue dizer comigo? Vamos lá Square 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 Very good E por último, uma outra forma que eu quero mostrar para vocês é o formato de estrela Star 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 Very good Esse formato é o formato de estrela Então agora a gente vai dizer o nome de todas as formas que nós já aprendemos Tá certo? Nós vamos dizer bem bonito, me ajuda aí, tá? Ret 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 Triangle Triangle Circle Circle Rectangle Rectangle Square 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 Store 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 Very good Gente, olha só As formas geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia, você sabia disso? Por exemplo, nós utilizamos aqui um trem Foi isso? O trem Será que a gente consegue perceber alguma forma geométrica nesse trem? Eu consigo perceber algumas, né? Nós vamos olhar aqui para as rodas do nosso trem Que forma geométrica é essa? Vamos dizer comigo Circle 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 Quantos circles nós temos aqui nesse trem? Vamos contar One Two Three Four Five Six Six Lembra que nós já aprendemos a contar de um até o seis? Vamos contar mais uma vez, agora bem forte How many circles? Quantos círculos nós temos aqui? Vamos contar One Two Three Four Five Six Very good Será que tem outra coisa que a gente pode ver no nosso dia a dia que é possuir formas geométricas? Quem aqui já brincou ou na escola ou em casa com essas pecinhas aqui de montar? Elas são formadas, né? Por formas geométricas Nós temos aqui o rectangle e nós temos aqui o square Retângulo e quadrado Retângulo Square Retângulo Square Very good Olha esse outro brinquedo que eu trouxe aqui Olha só Que forma é essa? Nós já vimos, né? É a forma de Circle Circle E essa? Será que a gente conhece? Rectangle Rectangle E aqui dentro, ó Circles E essa daqui? Será que a gente sabe? Triangle 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 E olha só essa outra forma? Square 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 Very good Gente, olha só Já que nós hoje aprendemos um pouco sobre as formas geométricas E percebemos que ela está presente nos nossos dias Eu vou deixar um desafio pra você essa semana, tá? Nossa atividade de inglês será Em um caderno Você irá desenhar Algo Somente Usando somente As formas geométricas Ok? Pode ser uma casa Pode ser um trem Pode ser o que você quiser Mas você vai fazer sim Esse desenho Usando apenas as formas geométricas Tá certo? Tire Onde é que eu vou fazer essa atividade? Pode fazer no caderno Coloca lá o nome A data E faz o nosso desenho Tá certo? Pinta bem bonito Usa canetinha Usa lápis de cores De cera Fica à vontade, tá bom? Quando terminar Pede a mamãe Pede o papai Pra eu te dar uma foto E mandar pro meu WhatsApp Ou pra o WhatsApp do nosso grupo O grupo do Infantil 3 Tá bom? Pra que eu consiga ver a sua atividade Tá certo? Eu vou adorar ver a sua tarefinha Combinado? Na sala de inglês Aficionado por aqui I see in the next class Bye, bye E aí Tchau!